É uma típica cidade palestina de área A, com moradores palestinos, controle civil e militar palestino. Aqui são os palestinos numa vila palestina. O Jornal Infinita nos trouxe hoje aqui até o vilarejo de El-Lazaria. Sugere alguma coisa o nome? El-Lazaria. Lázaro. O vilarejo de Lázaro. Ninguém tem dúvida de que esse é o lugar relatado no Evangelho de João como sendo o lugar do milagre da ressuscitação de Lázaro. A gente está numa cidade que hoje é islâmica, a população é muçulmana, mas tem um dos pontos mais importantes para o cristianismo. Então hoje a gente vai entender de perto o que foi esse milagre, e quais foram as consequências dele na história de Jesus. Olha ali o meu nome ali, Al-Fares. Alvarez vem de Al-Fares. É um nome que... Bom, o meu vem da Península Ibérica, é um nome de origem espanhola, mas a gente sabe que lá atrás tem uma origem árabe, que é Al-O Cavaleiro Fares. Então o meu nome significa o cavaleiro. E é quase que um silva, que é um nome muito comum aqui, né? É um nome que em todos os países árabes tem. Ainda que eu não me lembre, quer dizer, eu não tenha conhecimento de nenhum antepassado árabe na minha família. Ao contrário, eu tenho antepassados, descobri recentemente, tenho antepassados judeus na Península Ibérica, que foram expulsos de lá durante a Inquisição. Tem uma vaguinha aqui, bem na frente do vendedor de Romã. Não é mau não, é um bom começo. Romã significa prosperidade. Eu sou Lazarus, e eu sou o cavaleiro. Você é Lazarus? O nome é Mahmoud. Mahmoud? Sim. O nome é Al-Fares. 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 Agora está aqui o verdadeiro Al-Fares, eu estava dizendo para vocês. Al-Fares, Al-Fares. Olha. Gente, Betânia é só para os turistas, está vendo? Ali tem a lojinha de souvenir, lembrancinhas, chama-se Betânia também. Já é a segunda loja com o nome de Betânia aqui. Aqui tem uma igreja, aqui tem uma mesquita, ali tem outra igreja. Olha lá, a plaquinha está lá. Túmulo de Lázaro. Para lá que a gente vai. De novo aqui, uma mensagem para os visitantes cristãos. Bem-vindos. Vejam, você vai encontrar aqui a semente de mostarda, a árvore da semente de mostarda. Apenas em Betânia. Nardo, incenso, especiarias, mirra. Acho que é óleo de mirra, pelo que está aparecendo aqui. É quase que um resumo de algumas cenas do Novo Testamento, de alguns momentos do Novo Testamento. Mas o que está me trazendo aqui, fica dentro dessa pedra, atrás dessa pedra aqui. A primeira coisa que eu me lembro aqui é dos dizeres de Jesus no Evangelho de João. Temos ali Maria e sua irmã Marta. Algumas pessoas vão confundir essa Maria com Maria Madalena mais tarde. Mas ela ficou conhecida como Maria de Betânia, por causa do nome desse lugar. E Jesus diz, rolem a pedra e entra no túmulo de Lázaro. A tradição aponta para cá. A gente sabe que nem sempre a tradição e a realidade histórica convergem. A gente sabe que as cidades foram sendo construídas uma em cima das outras. Então, quando a arqueologia chega aqui, é preciso ir retirando as camadas. Não quer dizer que a tumba era lá embaixo. A gente tem que imaginar que a cidade era mais baixa naquela época. Por isso que eu estou descendo aqui também. Pelas pedras aqui, a gente pode ver como esse lugar é antigo. A gente não pode afirmar, por causa dessas pedras, que é a tumba de Lázaro original. Mas a gente pode dizer que há muitos e muitos anos. A gente está falando aí de mais de mil anos. Esse é um lugar de adoração cristã. Essas pedras são muito antigas. Elas nos lembram as pedras que estão no piso de Jerusalém, pela antiguidade. Agora eu vou entrar aqui. É bem estreito. Tenho que me agachar mesmo para entrar aqui. E a gente pode imaginar, pelo menos imaginar, como pode ter sido naquela época, quando Jesus chegou aqui. Acreditando que a tradição esteja certa, que tenha sido exatamente nesse lugar. e muitas tradições estão certas, apontam na direção certa. Talvez essa seja uma delas. A gente pode imaginar como por muitos e muitos anos os moradores dessa região comentaram sobre o que aconteceu aqui. Claro que hoje a gente tem essa construção de pedras aqui na frente, porque, de certa maneira, o túmulo de Lázaro já foi transformado em uma espécie de capela. A parede, a pedra original, está aqui atrás. Aqui embaixo a gente vê o original. Isso aqui já é uma construção posterior. E mostra, confirma para a gente, como esse lugar foi considerado sagrado. Como, por muitos séculos, os cristãos foram vindo até aqui e construindo nesse lugar. As pessoas deixam bilhetes aqui, fazendo pedidos. É simples de entender que, num lugar onde aconteceu, conforme o Evangelho de João nos conta, o milagre mais impressionante de Jesus, as pessoas têm esperança de também realizar seus milagres pessoais aqui. E pedir é importante. Até porque, se a gente acredita, a chance do pedido acontecer é maior. Eu trouxe aqui a Bíblia do Frederico Lourenço, que eu uso muito para estudar. E quero ler um trecho para vocês. João, capítulo 11. Certo homem estava doente, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, irmã dele. Maria era quem ungira o Senhor com perfume e limpara os pés dele com os seus cabelos. Ela, cujo irmão Lázaro, estava doente. As irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Isso nos faz pensar que Lázaro já era um grande amigo de Jesus, porque senão elas não falariam dessa forma. Aquele a quem amas. Isso é muito claro aqui. Então Jesus vinha visitar um amigo que estava doente. Jesus, tendo ouvido a notícia, disse, Essa doença não é para resultar em morte, mas pela glória de Deus, para que por ela o Filho de Deus seja glorificado. Jesus faz aqui a gente pensar que aquele episódio acontecia para que nós pudéssemos compreender futuramente seu poder. Nós, hoje, e as pessoas que estavam aqui naquela época. E continua. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Portanto, não é um amor de homem e mulher, e sim de amigo. Quando ouviu dizer que Lázaro está doente, ficou, porém, no local onde estava durante dois dias. Depois, diz aos discípulos, Regressemos de novo à Judéia. Dizem-lhe os discípulos, Rabi, os judeus procuram agora pedrejar-te. E, de novo, partes para lá. Aqui, a gente vai sendo informado de que a situação já está muito complicada para Jesus. Jesus respondeu, Não há doze horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Se alguém andar de noite, tropeça, porque não existe luz dentro dele. Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou para o despertar do sono. Os discípulos disseram-lhe, Senhor, se ele adormeceu, se salvará. É que Jesus falara da morte de Lázaro, mas eles pensaram que ele está falando do descanso do sono. Foi então que Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e alegro-me por vossa causa, para que creiam, por eu não ter estado lá. Mas vamos até ele. Disse então Tomé, o chamado gêmeo, aos outros discípulos. Vamos também nós, para que morramos com ele. Depois disso, Jesus fica sabendo que Lázaro, já tem quatro dias que ele morreu. Maria, irmã de Lázaro, reclama com Jesus. Por que você não veio antes? Por que você deixou o meu irmão morrer? Logo, seu amigo, que você tanto amava? E Jesus demonstra irritação nesse momento. Não é a primeira vez que Jesus se irrita. E diz, levantem a pedra, ou rolem a pedra. É quando Marta diz a Jesus que o irmão já está em decomposição, o corpo dele já cheira mal. E aí Jesus diz o seguinte, Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Levantaram a pedra. Jesus levantou os olhos para cima e disse, Pai, agradeço-te porque me destes ouvidos. Eu sabia que me ouvi sempre, mas falei por causa da multidão aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. E dizendo essas coisas, lutou com voz poderosa, Lázaro, sai cá para fora. De fato, Lázaro se levanta e sai, ainda com os panos pelo corpo, com os panos no rosto. Jesus manda tirar aqueles panos, e aqueles que acompanhavam ali fora ficam em espanto completo. Mas Lázaro não estava morto. Jesus ressuscitou seu amigo. Essa notícia vai correr o mundo. E depois disso, o destino de Jesus vai mudar para sempre. Esse milagre vai suscitar muito questionamento. É difícil para um não cristão acreditar nessa possibilidade de Jesus ter ressuscitado um homem, principalmente estando morto há quatro dias. Não existe na ciência nenhum caso de pessoa morta por quatro dias ressuscitar. Não é por acaso que esse milagre irritou os religiosos da época e que levanta muito questionamento dos céticos até hoje. É uma questão de cada um. A história nos conta uma parte, a tradição nos conta outra, tudo que está aqui gira em torno da tradição. O que é fé está aqui. O que a fé explica está no Novo Testamento. depende de você acreditar, depende de você compreender esse milagre dentro da simbologia do cristianismo, dentro da simbologia do que foi Jesus Cristo e tirar, se você quiser, as suas próprias conclusões. Ou apenas entender, apenas compreender o significado desse acontecimento nessa caverna do lugar que antigamente se chamava Betânia. Esse mosaico dentro da Igreja Católica aqui em Alasíria, em Betânia, nos mostra o episódio conforme o Evangelho de João. Jesus, diante da entrada do túmulo, ele dá uma ordem para que abra uma porta do túmulo. Claro que não era uma porta retangular como essa, a gente tem que imaginar uma pedra, provavelmente uma pedra redonda, rolando na entrada do túmulo. e ali Lázaro ainda com as vestes, com os panos que foram colocados nele quando morto, se levantando, saindo e para espanto de todo mundo e dos discípulos. Bom, aqui nessa cena, a gente vê os apóstolos, eu posso imaginar que aquele seja Pedro, ainda que não tenha essa referência nos Evangelhos, sobre esse momento no Evangelho de João, a presença de Pedro ou dos apóstolos ali na porta. A gente sabe que tem muita gente, a gente sabe que uma multidão veio para cá. Mas quem exatamente o Evangelho não nos conta. E aqui, desse outro lado da Igreja, a gente tem um episódio marcante também, que é o encontro de Jesus com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, o jarro de alabastro. A repercussão do que aconteceu aqui, em Betânia, na época era Betânia, é imensa para o cristianismo, e imensa para Jesus. E é importante sempre saber o que diz a arqueologia. A arqueologia concorda com as evidências que a fé e a tradição trazem sobre esse lugar. Foram feitas escavações aqui, e essas escavações comprovaram que esse lugar era, de fato, um local de enterros no século I, no Templo de Jesus. Ao longo de muitos séculos, a tradição foi só reforçada aqui. Eu estou aqui nas ruínas da cidade de Betânia, mas eu quero mostrar para vocês como tem diferentes igrejas aqui, confirmando que, para diferentes linhas religiosas cristãs, esse lugar é, de fato, o local da tumba de Lázaro. Aqui a gente tem a primeira igreja, do lado das ruínas. Tem outra, logo ali embaixo. Bom, no meio tem uma mesquita, como é habitual, porque depois da conquista árabe surgiram muitas mesquitas nos lugares sagrados para os cristãos. Isso também reforça que, durante a Idade Média, esse lugar também era considerado um local de adoração e de peregrinação. E tudo isso reforça a tradição e a comprovação arqueológica sobre essa região ter tumbas daquela época, de que provavelmente foi aqui, ou eu diria mais ainda, certamente foi por essa área aqui o episódio da ressuscitação de Lázaro, conforme descrito no Evangelho de João. Hoje a gente tem uma cidade palestina, até grande aqui, vocês podem ver. É uma cidade com edifícios palestinos. É uma típica cidade palestina de área A, com moradores palestinos, controle civil e militar palestino. Aqui não tem controle israelense, aqui são os palestinos numa vila palestina. Aqui naquele tempo era Betânia, mas ninguém sabe mais, né? Vocês viram na entrada? Ninguém se lembra muito, só nas lojinhas para os turistas, porque os turistas vêm procurando Betânia, aqui não encontram. Fico pensando como era antes, quando era Betânia aqui. Fecho os olhos, tentando imaginar Jesus vindo para cá, poucos dias antes de enfrentar tudo que ele vai enfrentar na Semana Santa. E eu consigo imaginar aqui, essa região toda, sem esses prédios, o deserto da Judéia livre aqui, Jesus caminhando por esse lugar, ora vindo de Nazaré, da Galileia, lá de cima, ora indo em direção ao Mar Morto. E aí acontece o episódio todo da ressuscitação de Lázaro, o encontro com as irmãs dele, Marta e Maria, o Evangelho de João nos conta que Jesus era muito amigo deles. E depois Jesus vai voltar para se reencontrar com Lázaro já, depois da ressuscitação. E aí, gente, vocês têm que imaginar a fama de Jesus nesse momento. Se já era grande, era grande lá na Galileia, era grande, ele era muito conhecido, mas quando ele chega aqui a Betânia, pertinho de Jerusalém, acontece tudo o que aconteceu em Betânia, todo o milagre, tudo o que ficou conhecido como milagre de Lázaro, Jesus vai sair daqui gigante, um gigante a caminho de Jerusalém. Ter entrado no túmulo de Lázaro me transportou para o tempo de Jesus. Tanta coisa derivou desse momento que Jesus viveu aqui, desse episódio da ressuscitação de Lázaro e tudo o que aconteceu em torno dela, que a gente precisa de muito tempo para compreender, é preciso refletir, deixar assentar essa poeira, esse pó todo. Música 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 Música